Até hoje ainda me lembro Do meu cavalo amarelo, quatro cascos pareiei Quando cheguei no rodeio, com a prenda linda eu falei Filha de um fazendeiro, a mais bela da região Que disse gaúcho lindo, entreguei meu coração Eu fui e disse pra moça, eu entre qualquer duelo Eu tenho dois cabos brancos e o meu cavalo amarelo No dedo eu me garanto, se haver qualquer atrapalho Elevo você pro rancho, enfria sei que eu não caio E que não caio, não caio mesmo aqui tá linda Ficaram todos de olho, quando eu levantei com a prenda Levei ela pro meu rancho, morar na minha venda Foi meu cavalo amarelo, que dois prêmios já me deu Maior prêmio do rodeio, que a prenda sei convencer Hoje a prenda no meu rancho, pra mim é o maior douro E o meu cavalo amarelo, cavalo que vale ouro Foi meu cavalo amarelo, que deu esta linda prenda Os pais dela estão velho, e nós na espera de outra fazenda